E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, todo mundo já sabe como a gente começa os nossos vídeos, né? Eu sou o Daniel, junto com o meu grande parceiro, Marcius Lindner. Vamos trazer um vídeo para vocês hoje para aquelas pessoas, para os nossos alunos que estão morrendo de saudade de fazer tecido, de treinar as técnicas de tecido, de subir um pouquinho nos aparelhos, de se pendurar. Calma, esse vídeo não vai trazer nenhuma técnica específica dessa, a gente não vai se pendurar em nenhum lugar, pelo amor de Deus. O que esse vídeo vai trazer, pessoal? Esse vídeo vai trazer uma forma de a gente conseguir fazer um pouquinho de preparo físico dentro da nossa casa que traga o estímulo que a gente usa nos nossos aparelhos aéreos, principalmente no tecido. E, trapézio, lira, mas principalmente no tecido. Então, pessoal, fique esperto aí, porque esse vídeo vai trazer três exercícios bem simples que a gente pode fazer dentro de casa, para que a gente não perca aquele preparo físico que a gente tinha ou que a gente ainda não perca e vamos conquistar ele um pouquinho, beleza? Segue aí, que vocês vão ver o preparozinho legal para fazer dentro de casa, galera. Valeu! Bora, pessoal! Aquilo que eu tinha falado para vocês. A gente só vai precisar de uma toalha e, óbvio, e uma porta. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso que vocês deem um nó simples nessa toalha, tá? Uma toalha velha de preferência, gente, para mim, eu posso ficar bravo com vocês, hein? E depois não sobrar para mim. Então, uma toalha velhinha, vocês vão pegar ela ponta a ponta e vamos dar um nó. Bem simples. Certo? Um nozinho bem tranquilo. Por que esse nozinho? Porque esse nozinho vai ser o que vai segurar a nossa toalha para que ela não solte da porta, tudo bem? E aí a gente vai prender ele, vai apoiar a toalha nesta porta, abre bem para ter mais facilidade na hora de fechar. E aí faz uma forcinha lá para fechar a porta. Beleza? E aí está o nosso aparelho para trabalhar preparo físico para os aéreos. Beleza? E aí vamos trabalhar três exercícios legais para trabalhar força de bíceps e costas. O primeiro, muitos já conhecem, que é a nossa famosa remada. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar as duas pontinhas da toalha, certifica que está bem preso, a porta está bem fechada. Vou apoiar os meus pés lá na porta e esticar os meus braços para trás. E aí, aqui, vou fazer a remada, trazendo o movimento cotovelo para perto de mim. Certo? A puxada para perto de mim. Outro exercício muito legal que a gente pode fazer é um trabalho de resistência muscular. Então, essa remada aqui, vocês podem fazer três, quatro séries de 20 repetições, para dar uma ênfase legal aí nesse trabalho, nesse preparo. Esse outro exercício é muito legal porque a gente vai trabalhar a resistência muscular bem ativa ali. Então, ao invés da gente fazer esse movimento dinâmico de flexão e extensão de cotovelo, agora a gente só vai puxar e vai segurar o máximo que der. Então, preparei, apoiei os pés de novo, só que agora eu vou puxar e vou sustentar aqui, ó, o máximo que eu consigo. Um minuto, um minuto e meio, vou ficar. Fico, 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 não aguentei mais, respiro e descanso um pouquinho. Beleza? E aí, pode fazer três séries de um minuto, o tempo que aguentar nessa sustentação, para dar uma boa fadiga na musculatura do bíceps e na grande dorsal. E um último exercício, agora, específico para o bíceps, né? Esses outros dois que eu passei, eles fazem parte da ativação da grande dorsal e esse agora vai ser uma ativação para o braço. Presta atenção que ele tem um detalhe importante. Ele é bem parecido com a rimada, mas a gente vai, ele tem uma peculiaridade, que é o quê? Vou segurar igual, vou apoiar o meu pé lá na porta igual e vou estender o meu braço igual. Só que agora, eu não mexo o meu cotovelo. Eu mexo, mas trazendo o meu, a minha mão em direção a perto do meu rosto. Diferente do que eu estava fazendo, aonde eu descia o meu cotovelo. O meu cotovelo agora, ele para no lugar e eu trago a mão em direção à testa. Certo? Deu para entender? Esse exercício deixa por último. Faz primeiro essa rimada, depois a sustentação e por último esse trabalho de bíceps. Vocês vão ver, pessoal, que são três exercícios bem legais que vão fazer lembrar um pouquinho do nosso preparo de tecido que a gente fazia lá na sala e para a gente não perder um pouco do que a gente tinha ganho lá enquanto a gente estava no presencial. Beleza? Bom, pessoal, então, não deixem de fazer esse treino. Ele é muito legal. Esse treino, ele serve também para pessoas que não fazem aula de circo e estão na nossa turma agora e vão voltar depois para o presencial. Ele é muito legal para a gente ganhar uma consciência corporal. Ele é muito legal para a gente ganhar essa força de braço, ganhar essa força de grande de dorsal e vai nos facilitar, obviamente, o ganho da técnica quando a gente for treinar o nosso tecido. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, tamo aí. Mande mensagem para a gente. Ótimos treinos para vocês e bons dentes, pessoal. Grande abraço!